Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Eliasso. Tô aqui no começo do vídeo pra explicar uma coisa que vocês sempre me perguntam aqui. Perei a oportunidade de ter um jogo da Imperial aí, para explicar a todo mundo, fechou? Todos os jogos que são transmitidos pelo Gaules, temos uma regra agora. Esperar 24 horas depois daquele conteúdo ter terminado. Por exemplo, no dia 26, teve o jogo da Imperial e terminou em volta de 11 horas, quase meia-noite ali. Eu só poderia postar ontem, a partir de umas meia-noite, 11 horas da noite. Então, eu decidi hoje, no dia 28, postar logo de manhã cedo esse vídeo aí pra vocês e começar a saga aí do classificatório da EM Dallas 2023, fechou? Então, espero que vocês entendam aí, espero que vocês curtam o vídeo aí. Deixa aquele like, se inscreve aí pra fortalecer, porque mais de 80% do público que assiste aqui não é inscrito no canal. Então, isso faz uma diferença do caramba e além de motivar aqui o nosso trabalho, fechou? Tamo junto, galera! É nóis e acompanha o vídeo aí. Começou... No final das contas, o Batatinha conheceu? Não, não sei. Aqui acabou. Aqui acabou. Torcedor da Imperial. Foi bom aí, ó. Foi bom enquanto durou. Tchelo. Eu tô achando que é 3x3, porque as outras próximas rodadas já é quarta de final, semifinal e final, né? Imperial 0. Imperial 0. É, normalmente era 2x3 pra final melhor de 3, né? É, é isso aí. É, é isso aí. Olha aí. Voltar, ele ia conseguir o M4. Rasgado. É, a parte mais triste é não poder ver, né? Nesses campeonatos sem câmera, né? Né? Opa. Deu. Aí, ó. Voltar 5 de HP, Koala. O Fallen tá acertando uns tiros, velho. Eu acho que você não tava, você tava no jogo do plano, ele jogou, ele fez um x3 na Inferno. Ele plantou a bomba com, acho que menos de 10 de HP na B e deu a volta base CT pela base TR e ganhou um x3. Foi muito louco. Da hora. E aí é soft A. Essa, essa, esse bombear da Uncente tá virando um bombear da Vertigo, tá ligado? É difícil, né? Na verdade, os dois bombes, né? Mesmo que eu tô falando esse mapa é TR agora que mudou os respawns, mano. É muito foda, velho. Ah, teve mesmo, velho. Fuscão, 16, gol bolinha, 3, velho. Teve, foi louco, velho. Eu, quando eu vi a chave, eu torci muito pro gol bolinha ganhar o primeiro jogo. Ó a caixa do TR aí, ó. Caixa do TR. Inicialmente aí eu tava chamando de caixa do Boltz, né? Mas aparentemente... É, sem tempo já, velho. 5x1. 5x1. Vai defusar? Defusado tá aí, ó. E ainda matou todo mundo. O pessoal que é mais limitado não conseguia nem saber aonde achar informação, velho. Tinha esses aí. Não é? O cara não tinha nem, velho. Ele não tinha nem ideia da onde tava o que ele precisava saber, velho. Olha aí, Roax é 3x2. Que isso, Boltz. O sprayzão dele não parcela, né? Ele não parcela, velho. Ele compromete até o fim. Mano... Eu acho que ele é meu outro lado da moeda, o Boltz, sabia? Ele é a minha metade da laranja no sentido de... Spray e parcelado, velho. Ele tá pra cabeça, né? É. O Boltz está para o à vista assim como eu estou para o parcelado, velho. Ó lá, ó lá. Começou a atirar, não para, né? É. Jota. Já ouvi uns papos na época. Nossa, não vejo a hora de ser contemplado. É, então. Porque você tem que estar meio que comitado, né? Comitado todo mês pagando o negócio lá, não é? O ala. Olha o roundzinho aí. Olha o roundzinho aí. Já girou. Soft A. Nossa, olha de onde apareceu o cello. Nossa. Caralho, olha a desconfiança que o Fallen vem. Olha o Fallen. Olha a desconfiança do professor. Toma, professor. Ele veio mó devagarzinho, né, velho? Ele veio mó devagarzinho, bicho. Você foi muito cauteloso. É. Caramba, velho. Caramba, velho. Coala, velho. Da hora esse nick, coala. Olha lá. O cello também tá vindo. Pô, que situação dura pro cello, velho. Se o cello ganhar isso daqui, é respect total, velho. Ele vai pegar a C4, puxar a faca e pro outro bombe. Dá? Eu, eu, esses dias aí eu vi uns jogador perdendo totalmente o cálculo nessa, nessa anciente, viu? Acho que deu. Teve um dia que... Não deu. Não deu. 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 Deu por folga. Caramba, cello... Parabéns, bicho. Meu amigo. Caramba, ele ainda... Bem. A calma que ele teve ainda é pra ser posicionado na hora. Olha... Meu amigo. Oala. É, o round mudou aí a história do primeiro half, velho. Era o round que The Union vinha pra... Não vou. Não vou. Não vou. As vezes esse time que fizer... Esse time que fizer o A-hard, Tigrão, vai ser o time que de repente... Aí, A-soft. Mudou o respawn, Gal. A-soft, ó. Eu vou chegar antes. Não, chega, mas ele... Quando ele vai rushar, né? Na padrãozinha, velho. Eu acho que dá pra fazer umas variação aí. Olha aí, o Rainy. Não é bom esse Rainy aí, hein? Ele é bom, ele não é bom. E... 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 Aí, três... The Union, 9, 1, 3. Nossa, quase que ele leva um de HP, o Boltalha é um. Nossa, acho que não caiu o outro. É. Caiu só um. Eita. É um varavara essa ligação aí, hein? É. Cara, caramba. Que round maluco, mano. É, o Boltz ainda tá com 1 de HP em vivo. O Vini com 15 de HP. Tá soft A lá, ó. Será que a Imperial consegue achar uma trade, velho? Tem que... O único jeito aqui é rolar uma trade. Nossa, mano. Ou não, né? Ou não. Tomou dormindo ali no timing, velho. Caramba, velho. É, plantou no lugar, ela ia pra varar também. É, o Boltz já sacou. Já sacou. Meu amigo, Koala. Koala. 9x6 tem jogo. É, loão. Imperial tem dois caras sem capacete. Os caras tem ali uma MAC-10. Execução pro Bomb B. Tchelo. Segurou. Pelo menos a entradinha inicial foi, né? Tchelo. Tchelo tem uma mira muito forte, né, velho? Nossa, ele não viu. Ele não viu a cabecinha. Deu pra ver. 4, 3, vai. É, né? É, tinha só o coquinho ali em cima da Smoke. Ó, o Tchelo, velho. Deu a volta ainda. E... É, essa looteada aí, ó. Sempre um problema, né, velho? Sempre um problema. Agora, round grande pro The Union aqui também, porque quebra, viu? Ou talha, né? Você tá numa situação delicada. Ele foi entrando pra B, né? Nossa. Nossa. Tomou um timing o Tchelo, velho. Tomou. Nossa, a smoke dele deixou um buraco, velho. Caramba. Vai sair o plant, pelo menos, né? É, pô, tá 2x4, ainda dá, né? Tá rodando lá no meio, ó. O Koala, né, ó. Koala. É, se ele pega aqui e vaza ali... Jota, não pega essa W, Jota. Tô falando, velho. Olha aí a merda, velho. Tô falando. Olha a merda, velho. Mas relaxa, Gal. Você só vai ter que transmitir partida desse jogo até o meio do ano, velho. É. Olha aí. Olha aí. Ai, o torcedor da Imperial sofre, né, velho? Porra. Olha, esse menino Rain. Rain. Olha lá, jogador com 7,150. Se você não bater nessa aí, você vai pedir o soft, velho. É. Hot. Ai, não sei, Tigrão. Hot. Pô, dá pra ficar pior que isso? Tá. Dá pra nem ter o retake pra dar. É. Olha o Fallen, velho. Ele vai, ele vai, tipo, tratorzando a rapaziada. Jota, me jota aqui. Meu amigo. Ele viu. Às vezes é melhor não ter a utilitária. Fallen. Meu amigo. Ele deu um, perdeu. Tá fora aqui. Machucou. Machucou. Aqui é fim de jogo. Eu, foi, foi, mano. E já, viu, se é suficiente. É. Esse round é o round que, velho. Não significava, não significa que você ia ganhar se você tivesse ganho aquele round. Mas significa que você vai perder se você perde aquele round, né? Perfeito. Tem isso aí, velho. Pera lá. Pera lá que o CS mudou, tigrão. 3x2. Não, não. É só o Frostzor. Ela foi na atitude ali. Foi, né? Se ele morre, aí cai embaçado, velho. Quando eu for pedir, porque agora no CS2 eu vou pegar de volta, velho. Eu tenho certeza que ela vai falar que é dela. E aí, botalha. O mouse não acompanhou. Soft A. E agora, hein? Aqui é guarda. Aqui é guarda. Olha a economia. Eles vão no 3x4, velho. Caramba, as bombas. Olha. Como não vai, né? Como não vai. É só não ir. Isso aqui é uma loucura, velho. Aí. Agora vai ficar sem dinheiro, Deuno. Ah, que erro, Deuno. É uma loucura, né, velho? É uma loucura, velho. Não valeu nem a pau, velho. Isso vai ter... Mano, olha, os caras vão jogar... Essa vitória fez os caras perder o jogo. Caralho, os caras vão jogar com 3x300, bicho. Que loucura, cara. Que loucura. Mas uma coisa eu falo também. Se esse jogo tivesse, por exemplo, 11x12, o Imperial, acho que não ia ter nesse round. É, velho. Esse é aquele hit-take que hoje em dia você vai sabendo que você tá meio errado. É, pode ser. Pô, mas os caras agora tão jogando 5 galhar, Tigrão. É uma loucura isso, velho. É, o Imperial também não tá bem, né, mas... Não. Aí tem a diferença de round. Então, mas agora é a situação, por exemplo. A Imperial pode perder esse round, que ela ainda tem como se reconstruir. Se o Imperial ganhar esse round, acabou. Nossa, o Boltz matou o Vini. É, tem jogo. Tem jogo. Peraí. Ah, o Cello vai. Cello e Jota. Já foi. Eita. Ó, deu. Não tá esperando que é um soft-A. Mas não é um soft-A. Eles vão vir pro pau. Ó lá. Era melhor o soft-A, hein, Tigrão. Olha aí. Tô falando, cara. Tô falando. Olha aí, cara. Era melhor o soft-A, porra. Isso seria meio que um hard, saca? Mas ainda assim, velho. É muito difícil esse bomb, velho. 14x14, rapaziada. Ó lá. Nossa. Ficou preso. Opa. Tomou o HS. Olha aí. Olha aí. Ó o hard. Sim, X2. Não precisa mais se mexer, né? O Vini tá com o bombe pra ele ainda. Você escutou o reload do AW? Tchela até tirou a cara ali, né? Falou, porra. É isso. Paciência agora. Tem ainda o Jota lá no bombe B também. O bombe B todo pra ele. O Jota já ruxou a varanda lá, né? Ó. Fake Plants. O Vini não se mexeu, hein? Ó. Pediu a flash, velho. Caramba. A flash, olha aí. 15x14. Não conseguiram pegar a W, né? GG ou OT. Não vai ter a W imperial, mas vai ter os cinco rifles. O De Union tem quatro rifles. Uma W. 15x14. GG ou OT. Todo respeito a De Union GG pra gente depois salvar o plano, porque lá tá 14x13 pros careca, Gal. Nossa. Lá uma prorrogação? Lá o OT, então? Pega o chapéu do OT lá? Pega, pega, pega. Aí, pronto. OT lá, pega. Aqui o Jota vem. Ó. Jota. Ué. É duro, né? Tem que tacar smoke, né? Tem que tacar smoke. Ou taca logo ou vai logo, velho. É. Ter utilitário é um perigo, Tigrão. Ter utilitário, às vezes, é duro. 3x4 virou o round pro time da De Union. Aqui, ó. É OT ou é GG? É, foi. Ah, já, coração. 3x2. Tá na mão do Fallen aí. Se ele conseguir, né? Essa aqui em cima do... Pegou a primeira. 1x2. Tudo na mão do Boltz. Tem o kit. Fez a smoke pra rospinha. E aí, 15x15. Todo igual. Esse timing aí, Tigrão. Que eu acho que ele... Que os times, eles pecam um pouco, sabia? Olha lá. Calma. Calma, Rainy. Conseguiram. Não pecaram foi nada. Entraram na boa. Bombe B, Edo, De Union, C4 plantada. 3x5. Agora é um round que dá pra ir, né? Ainda tem dinheiro. Tô impressionado positivamente. O MBR, Gal, fez aquele rolê. Fez, né? É um rolê pro brasileiro que vai pra NA e... Papar tudo e já é. Nossa, enfleirou. Zerou o NA, o MBR. Olha o Boltz. Agora tem que ir pra Europa? Será? Tomou varado, coala. E aí, J16x16. Será que tem que botar alguma outra coisa nesse bombe aí? Tem que botar um pilar. Vini. Um de HP, velho. Um de HP. E aí, o time da Imperial só segura aqui, né? Deixa a gravidade agir. A roda. Só que olha aí a gravidade, ó. Meu amigo. Meu amigo. Que loucura. Que loucura. Que loucura, velho. 17x17. É sol ou é lua, né? Nossa, Tchelo. Jogou cedo demais, hein, Jota? Olha o tempo, olha o tempo, olha o tempo, olha o tempo, olha o tempo. Se perdendo tempo, é Imperial, velho. São três pro Bombe B. Tchelo. Nossa, no finalzinho. Não conseguiu o trade, hein. Não, é. Cara, vai se complicar no tempo de novo. Os caras ainda tem duas Molotov. É quem tem, né? A Molotov e a HE tá no outro Bombe. Os dois, né? Eles, na verdade, não tem muita coisa. Opa, achou. O Fallen achou. Vai ter o espaço aí que precisa. Não passou a Molotov. Nossa, Happy. A Molotov que ele acabou errando. Olha lá. Ele acabou acertando a bala no Vini, velho. 3x3, GG ou OT. Fallen. Apressionado. Nossa. Fallen. Tá tudo na mão dele. Boltalha. Boltalha. Que isso, mano. Eu amei, torcedor da Imperial. Eu só curto o momento, velho. É um round legal aqui. Eu não tô mais pelo resultado lá de cima, saca? Eu tô aí, ó. Uma jogada legal do Boltalha. É uma aula do professor. É um tiro bonito daqui. Eu tô só pelo... Sabe? Porra. Eu nem preciso de muito, velho. Tipo, eu já tô num rolê, Tigrão. Tipo, obrigado, Imperial, por ter jogado umas partidas hoje pra eu assistir, saca? Não precisa nem ganhar, velho. Obrigado, velho. Obrigado. Você tá aí já há cinco anos e não aprendeu, velho. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Tem mais um. Tem mais um. Olha lá. O pessoal nem acredita mais. Olha lá. O pessoal nem acredita mais que pode ter alguém aí, né? Que loucura, velho. Z-9-18. Que loucura. Que isso, Fallen? Rápido, hein? Rápido, né? Aí. Fica aí de arma na mão. Boltão também pesca e pesca, viu? É. Aí é o matador da partida até o momento. Boltz, 35 frags. O cara fez um smoke ali que enganou. Legal, né, velho? O Cello foi seco. Ué, aí o outro vai botar a cara. Fica com 4 de HP. Com bomba pra ele. A gente ganha um campeonato hoje em dia sendo brasileiro, velho. Eu juro pra você, velho. Com toda tranquilidade. Meu amigo, caiu a lista. Imperial vai ter que fazer 3 de CT, velho. Agora complicou. Agora complicou. Meu amigo. Será que o Cello traz um X5? É, 20 a 19. Fala, hein? Rainy, velho. Caramba. O Cello ainda tomou uns tiros lá do Rainy. Porque ele tava coladinho, ó. Vini. Passou a smoke, velho. Olha o cano vazando. É, hoje em dia só tem agente secreto, velho. Tem que desconfiar de tudo, velho. 3x2, C4 plantada. Rainy e Frostzor. Os três vindo aí pela base CT. É, é uma boa escolha deixar os dois vindo pelo templo e ele mira lá. Nossa. 2x1. É, aqui foi, rapaziada. Mr. Frost. 21 The Union. Tô pensando, passa um filme na minha cabeça, velho. Tchelo. Tchelo. Só tem maroto, tá ligado, velho? CS hoje só tem maroto, velho. Ah, infiltração legal. É? É? Fica em filtro. Tá, C4 ficou. Tchelo. É, aqui 4x1. Cuidado, ele é perigoso. Ele é perigoso. E aí, 20... Ah, 21. Ah, Imperial. Nossa. Aqui foi. E não de AW. Ah. É, tudo na mão de Tchelo, velho. 1x5. O time da Imperial está fora. Mas calma. Daí a M Dallas, velho. 3, 5, 13. É, tá aí. Imperial cai no primeiro dia do qualifar aberto. E a The Union avança, Tigrão. Você falou o tempo todo. Molecada, olho na The Union. Molecada boa, velho. Ah, o Rennie matou 40 bonecos. Caramba, velho. Tchelo. 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 Tchelo.